Mario Balotelli, atualmente vestindo a camisa do Nice, da França, tem uma carreira recheada de polêmicas e frases emblemáticas. Nesse vídeo, você vai relembrar ou ficar sabendo um pouco do lado bad boy e de bom moço do Super Mario, como é carinhosamente chamado por torcedores. Certa vez, Balotelli foi parado em uma blitz enquanto dirigia o seu possante, e um policial, ao fazer a revista de rotina em seu carro, se deparou com cerca de 6 mil euros em espécie. Ao ser questionado por que estava carregando tanto dinheiro, Super Mario foi curto e grosso. Porque eu sou rico. Após classificar a Itália para a final da Euro 2012 marcando dois gols contra a Alemanha, um deles um golaço onde na, entre aspas, comemoração tirou a camisa e fez uma cara de bravo, Balotelli foi questionado por que de nunca comemorar seus gols de forma vibrante. A resposta foi a seguinte. O carteiro, por acaso, comemora quando eu entrego uma carta? Eu simplesmente faço o meu trabalho, que é marcar gols, e não vejo o porquê de comemorar. Nessa mesma partida contra a seleção alemã, devido ter tirado a camisa após marcar o segundo gol, Balotelli levou o cartão amarelo, e a resposta para a punição foi a mais irônica possível. Ele, o árbitro, viu meu corpo e ficou com bastante inveja, por isso me deu o cartão amarelo. Após o vice da Itália na Euro, surgiu rumores de um possível interesse do Barcelona na contratação de Super Mario. Ao ser questionado por um jornalista sobre como seria vestir a camisa do clube catalão, Balotelli respondeu o seguinte. Jogar no Barça? Eu não jogo com meninas. Durante um treino do Manchester City, Balotelli avistou um grupo de torcedores em frente ao CT do clube pedindo autógrafos. Junto desses torcedores, estava um garoto acompanhado de sua mãe, quando Super Mario se aproximou deles e perguntou se o garoto não deveria estar na escola naquele horário. E ouviu do menino que tinha matado aula, pois vinha constantemente sofrendo bullying dos colegas. Incomodado, Balotelli levou os dois até a escola em seu carro e foi tratar de passar essa história limpo. Na escola, o jogador exigiu uma reunião com a diretoria e os professores, e pediu ao garoto para contar o que vinha sofrendo, e ainda revelar quem eram os engraçadinhos que estavam perseguindo, para que os responsáveis tomassem as devidas providências e o bullying não voltasse a acontecer. Em 2011, de acordo com uma publicação do jornal The Sun, Balotelli, após ganhar 25 mil libras em um cassino, fez um ato de bastante solidariedade. Ao sair do local, o jogador avistou um mendigo na rua, se aproximou dele e o deu mil libras, quase 3 mil reais na cotação da época. Imagina como um morador de rua não deve ter ficado contente? Ainda em 2011, na véspera de Natal, Balotelli resolveu dar umas voltas pelas ruas de Manchester, quando entrou num bar e pagou mil libras em bebidas para todos que ali estavam. Depois do grandioso presente natalino, o italiano foi para a igreja rezar, e ainda deixou 200 libras como doação para a entidade. Certa vez, Balotelli foi atrás de diversão em uma boate na companhia de amigos. Porém, esse rolê com os parças não acabou muito bem, já que o atacante infringiu uma das regras do local, que era a de não tocar nas partes íntimas das dançarinas, ocasionando a expulsão do jogador e de seus amigos. Contrariado com a decisão, Balota e seus parças partiram para cenas lamentáveis, tendo o Super Mario enfrentado 5 seguranças de uma vez só. Enquanto dirigiu seu carro pelas ruas de Manchester, Balotelli sentiu vontade de dar um mijão, quando de repente parou seu carro de frente a um colégio e entrou no prédio atrás de um banheiro. Balota perguntou a um grupo de alunos onde ficava o mictório mais próximo, pois estava bastante apertado. Depois de aliviado o aperto, o jogador permaneceu na escola por cerca de 20 minutos e chegou a conversar com estudantes e professores, enquanto caminhava pelas instalações. Os estudantes e demais funcionários do colégio, naturalmente, ficaram impressionados com a visita inesperada. Após a massacrante goleada de 4x1 do Borussia Dortmund sobre o Real Madrid em jogo da Champions de 2013, Balotelli fez uma aposta para lá de bizarra. Se vocês do Real Madrid conseguirem vir a esse jogo e se classificarem para a próxima fase, eu deixo cada um de vocês ter uma noite com a minha namorada. Não resta dúvidas de que a carreira de Balotelli é repleta de acontecimentos polêmicos e inesperados. Mas, acima de tudo, o jogador tem um coração bondoso, pois já demonstrou diversas vezes ser generoso e preocupado com o futuro das crianças. Há relatos de que o jogador doa uma porcentagem do seu salário para instituições de caridade da África, mas devido à carência de fontes seguras, não sabemos se isso é verdade. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, também deixe, pois isso me motiva a estar procurando melhorias que possam vir a te agradar. Amantes do futebol, até o próximo vídeo.